E aí gente, se liga mano, agora são 1h20 da manhã e eu ainda tô acordado velho, só que tipo assim, são 1h20, era pra eu estar morrendo de sono, mas não, eu tô muito animado e eu preciso gravar isso e contar essa novidade incrível pra vocês. Bom gente, eu acho que vocês estão ligados que aqui em casa a gente adora Fortnite, velho, além de ter o meu irmão que é viciado em Fortnite e só faz isso da vida, tem eu também, velho, eu tenho que admitir, eu gosto de jogar bastante. E inclusive tô fazendo live na NemoTV todos os dias jogando Fortnite junto com vocês, velho, e nesse exato momento que você tá vendo esse vídeo aqui, eu vou tá fazendo live lá ao vivo jogando junto com vocês, o link vai tá aqui na descrição, corre lá, vou esperar todo mundo, beleza? Mas enfim, a parada é a seguinte gente, é uma parada que eu tô até agora sem acreditar. Vocês sabem que quem criou Fortnite, a desenvolvedora do jogo Fortnite, foi a Epic Games. A Epic Games é uma empresa que cria vários jogos, só que eu acredito que o Fortnite com certeza foi o maior jogo deles de sucesso. A parada é que tipo, a gente tem muita gente que curte Fortnite aqui no canal e os meus vídeos, queira ou não, de Fortnite sobre esse tema pegam bastante visualização. Aí o pessoal da Epic Games viu que a gente tava fazendo uns vídeos legais de Fortnite aqui no canal e entrou em contato comigo, velho. Pois é, a Epic Games entrou em contato comigo e eles falaram pra mim que nessa madrugada hoje, às 2 horas da manhã, eles vão mandar um presente pra mim. Um presente exclusivo que só eu e mais duas pessoas vamos ganhar no Brasil. Vocês têm noção do que que é isso, mano? É uma parada incrível, é assim, eu tô de cara de verdade. A Epic Games viu meu vídeo, mano, e é muito da hora isso, velho, eu tô feliz demais. Eu fico muito feliz deles terem reconhecido que tipo, o pessoal aqui no meu canal curte pra caramba Fortnite. Eu tô muito animado com essa notícia, só que vocês imaginam como é que o Gabriel deve estar se sentindo agora, velho. Como eu falei pra vocês, é às 2 horas da manhã que eles vão me mandar esse presente. E eu quero ficar acordado até lá pra conseguir ver. Vamos lá falar com o Gabriel agora, mas eu vou mostrar pra vocês as mensagens que eles me mandaram, velho. É incrível, eu tô animado demais. Gabriel? E aí, mano? Hoje até a gente deixou o Gabriel ficar acordado um pouco mais tarde no computador, porque ele também tá ansioso pra caramba pra ver com a gente, né, Gabriel? Demais, velho. Eu não te mostrei as mensagens ainda, né, que eles me mandaram. Não. Tá, eu vou mostrar pra você, velho, se liga. Presta atenção, Gabriel, o gerente da FK Games falou bem assim pra mim, mano. Gabriel, se liga no nível da mensagem que o cara me mandou, velho. Eu fiquei até um pouco assustado, ele falou bem assim, ó. Então, eu tô entrando em contato primeiro pra me apresentar e segundo porque eu tenho uma proposta pra você. É sobre um set de skins que vamos lançar essa semana. Nós queremos mandar ele pra sua conta, mas antes eu preciso saber se você quer. Eu não posso falar qual é o tema delas. Isso é uma surpresa, mas eu garanto que vai ser algo gigante. Caramba... Só que, você sabe que eu sou bastante ansioso. A gente tava conversando e tudo mais, e aí eu falei pra ele que tava bem ansioso. Aí, o que eu falei pra ele, mano? Eu falei assim, você pode me falar sobre o que se trata? Eu tô bem curioso. Ele falou assim, eu não posso dizer qual o tema. É mega secreto, tipo secreto pra caramba. Aí eu mandei umas carinhas chorando. Aí eu mandei um áudio perguntando pra ele se quer dizer chegar. Ele falou isso, duas da manhã da sexta-feira. Ou seja, daqui a pouquinho, mano... Meia hora. Hã? Daqui meia hora. Daqui meia hora, velho. Daqui meia hora tá chegando. E assim, eu não sei se você viu na loja... Você tá jogando o que? Minecraft? Hã? Ué? Que estranho. É a primeira vez que eu vejo você jogando alguma coisa que não seja Fortnite, velho? Hã? Eu não sei se você viu a loja de Fortnite agora à noite, mas ele atualizou pra agora daqui 5 horas. Eu não sei se você viu. Normalmente a loja de Fortnite atualiza uma vez por dia. Tipo, todas 9 horas da noite de todo dia. É isso, né? Abre pra você ver aí. E agora ele tá falando que vai atualizar agora de madrugada, tá ligado? É uma parada super secreta. Só que a diferença, Gabriel, é que a gente vai ganhar isso da Epic Games, velho. Sério? A gente não vai precisar comprar não, eles vão dar pra gente. Caramba! Pois é, velho. É, eu tô dizendo aqui, ó. Olha aqui, ó. É. Não, não, não. Você tem que entrar no jogo. Ele tá dizendo que vai atualizar daqui a pouco, mano. O pessoal também vai conseguir ter acesso a essa parada que a gente vai ganhar. Só que é a parada que a gente vai ganhar da Epic Games, mano. Tipo, vai estar sempre lá presente de Epic Games, velho. Caramba! Top, né, mano? Muito top. Mano, já vou até abrir o Fortnite. Não, abre aí, velho. É daqui meia horinha. Então é o seguinte, Gabriel. Vamos abrir minha conta então aqui no teu PC. Porque agora é de madrugada, tá todo mundo dormindo aqui em casa. A gente não quer fazer muito barulho. O meu PC é lá em cima no terceiro andar. Então a gente já faz o seguinte. Abre a minha conta aí no teu PC e a gente já fica esperando essa novidade. Mano, eu tô ansioso demais, velho. Né? Ó, ele vai abrir o jogo. Outra coisa, quero agradecer a todo mundo que tá usando meu código de apoiador. A gente chegou a 15 mil apoiadores na loja. Muito obrigado de verdade. Se você ainda não me apoia, velho, é só usar o código João Caetano. Eu vou começar a mandar salve pra todo mundo que usar meu código de apoiador. Então faz o seguinte. Usa meu código de apoiador e comenta seu nick aqui embaixo. Que eu vou ver se você tá me apoiando. E vou mandar um salve pra você no próximo vídeo. Ou faz o seguinte. Manda lá no meu Instagram uma fotinha de que você tá me apoiando. E eu vou mandar um salve no começo do próximo vídeo pra quem tiver me apoiando na loja, beleza? Enfim, o cara já tá abrindo o jogo. E, Gabriel, olha, eu quero pedir perdão pra você, mano. Porque, tipo, eu vivo falando que você é viciado, mas eu tô viciando esse jogo também, velho. É. É muito bom, né, mano? Olha lá. Loja de itens. Daqui 26 minutos, tá vendo? É a hora. Ó, galera, daqui meia hora. Quando dá, tipo, 2 da manhã. Pois é, parece ser realmente uma coisa grande, né? Demais, velho. Eu tô ansioso demais. Imagina que skin que vai vir, velho. Mano, deve ser uma parada muito louca. E eu quero ver, tipo, mano, só pela parada de ter presente de Epic Games já vai ser algo incrível, né? Verdade, mano. Então tá, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sentar aqui na cama do Gabriel, vou ficar conversando com ele aqui pra passar mais rápido, porque eu tô ansioso demais, velho. João, mas você não sabe nem quantos Re-Bucks vai ser? Não, não sei de nada. Ele falou que é mega secreto. Eu acho que deve ser alguma coisa que vai revolucionar, mano. Alguma coisa diferenciada, porque eles até mudaram o horário da loja pra isso. Verdade, mano. Só quem tá acordado de madrugada vai receber esse presente. Mano, você tem noção? Noção. O pessoal da Epic Games e o nosso vídeo. Muito top, né? Muito top, mano. Então é isso, gente. Vamos esperar o reloginho rodar aqui e a gente já volta com mais notícias pra vocês. E eu tô, tipo, mega ansioso, mano. De verdade, Epic Games, vocês são incríveis, velho. Aí, galera, se liga, mano. Faltam apenas 7 minutos pra gente finalmente saber que presente é esse que a Epic Games vai mandar pra gente, velho. A gente decidiu vir aqui em cima, né, Gabriel? Sim. No meu PCzão mesmo. Cheguei. Mano, você tá ansioso? Demais. Quais são as suas expectativas, velho? Mano, acho que vai ser muito boa. Pelos que eles falaram, parece mesmo que é uma coisa muito grande, né, mano? Sim. Deixa que eu abrir, velho. Deixa eu pôr essa aqui, ó. Ah, você vai sentar na minha cadeira aqui. Rapaz, mesmo. A cadeira é minha. Bom, vou tirar as bagunças daqui, né, porque eu cobro o Gabriel de manter o dedo limpo e eu tenho que deixar limpo também. Mano, eu tô muito ansioso. Vocês não fazem ideia. E a minha calça fica caindo, velho. Que raiva. Deixa eu demorar. Bom, gente, vamos fazer o seguinte então. Vamos esperar. Da hora. Eu tô ansioso pra caramba. Faltam apenas 6 minutos. E assim que esse presente chegar, sei lá o que que aconteça, eu vou mostrar pra vocês, tá? Por enquanto a gente tá abrindo aqui o Fortnite, vamos deixar ali na tela inicial já. E, mano, eu tô muito ansioso, velho. Também. Cara, só quero ver, mano. Pelo que eles falaram, era uma coisa muito top, né? Verdade. Muito incrível mesmo. Deixa eu carregar o Fortnite aqui porque eu quero mostrar uma coisa muito top pra vocês que só a gente top faz. Que é me apoiar na loja de apoiador, velho. É só você vir aqui, ó, gente. Loja de itens e usar o código João Caetano aqui, ó. Código João Caetano me ajuda pra caramba. Falta apenas 5 minutos pra dar o horário, velho. Eu tô ansioso pra caramba. A gente se vê já já. Mano, tô tentando manter a calma aqui, velho. Aí, galera, dá uma olhadinha, mano. Faltam menos de 1 minuto pra loja atualizar e finalmente a gente ver essa incrível surpresa. Eu não quero ver antes que a gente receba esse presente, velho. Eu só sei que agora são quase 2 horas da manhã e a gente tá ansioso pra caramba. Mano, a gente tá acordado 2 horas da manhã pra, tipo, ouvir jogo, velho. Realmente a gente gosta mesmo desse jogo, velho. É muito bom, na moral. Mas tá, falta agora muito pouco tempo, mano. Deixa eu ver, a loja vai atualizar em 20 segundos. Caramba, velho, olha isso. Mano, 20 segundos. Tá, tá, tá. Vamos esperar chegar esse presente, galera. Vamos esperar. Eu já tô aqui em outro dia. Acordei meio dia porque dormi tarde pra caramba. Cheguei aqui na minha conta e não tem nada de novo. Eu realmente não entendi o que aconteceu, velho. Tipo, o cara literalmente sumiu. E não, gente. Não é uma pessoa me zoando nem nada. Realmente é o cara da Epic Games. Eu tenho como confirmar isso porque foi o Flex que me passou o contato dele, tá ligado? Na verdade, o Flex passou o meu contato pra ele e ele entrou em contato comigo. E eu confio no Flex, entendeu? A parada é que, tipo, eu tô... Cara, eu não sei o que aconteceu, velho. Eu não sei se é uma zoeira, uma brincadeira deles. Eu não sei. Eu tô gravando esse vídeo aqui e, tipo, tô tentando entender. O cara, inclusive, nem me mandou mensagem ainda. Tipo, eu mandei mensagem pra ele perguntando, mano, o que aconteceu? Ele não veio, sumiu, sei lá. Eu tô realmente querendo acreditar que isso não foi uma trollagem do pessoal da Epic Games. É sério mesmo. Porque se foi uma trollagem, parabéns. Eles se deram bem pra caramba, velho. Eu caí direitinho. Bom, deixa eu mostrar pra vocês uma coisinha. Se você quiser vir aqui na loja de itens e usar o meu código João Caetano é muito fácil, tá? Só coloca João Caetano e aceitar. Você me ajuda pra caramba, velho. Bom, a única coisa nova que eu vi mesmo na minha conta foi que eles me deram essa skin aqui, ó. Essa skin agora... A Epic Games fez uma parceria, né? A Fortnite fez uma parceria com o Star Wars e eu recebi essa skin, tá ligado? Tipo, ela simplesmente apareceu na minha conta. Eu juro por Deus que eu não comprei ela. Ela literalmente apareceu na minha conta. Eu nem recebi como presente. O pessoal da Epic Games literalmente entrou, invadiu a minha conta e colocou essa skin aqui. E tipo, foi a única coisa que mudou, velho. Eu vou tentar conversar com o pessoal da Epic Games pra entender o que era isso, velho. Mas eu acho realmente que foi uma trollagem que eles fizeram comigo, mano.